O campeão não aguenta não, não acompanhou não rapaz Onde que ele errei? Lá embaixo Olha, passou direto Calma, calma, calma rapaziada Antes de começar esse vídeo, tá aparecendo na tela Todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro vídeozão, marcha Salve rapaziada, boa noite Com o Navarro da família iniciando mais um pra vocês De GTA 5 Mods, certo? Tá ligando o canal do Tico Vilão agora? Já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram de meu irmão José Nato, tá aparecendo? Debaixo, pronto rapaziada, quer receber o seu antigo vilão? Já comentou esse vídeo aí Vou deixar um salve aqui pra Dulce, certo rapaziada? Eu vou lembrar os comentários de vocês aqui agora Um salve pra Dulce, José Fernando Certo? Já comentou no vídeozão de hoje Família, eu tô sempre de olho, meus parceiros Então vocês podem meter a marcha comentando aí, certo, meus parceiros? Que eu tô de olho, ó Um salve pro José Roberto de Oliveira Um salve pro Lenz Lois Um salve também, deixa eu ver quem mais Maria Aparecida Maria Angélica Janaína Silva Alessandro Pereira Padre Dulce Olímpio Deixa eu ver quem mais Zenilda Vieira Ih, Giovana Silva Salve, Giovana Certo, rapaziada? E o Simples Leal Certo? Salve pro Márcio Pro Sidney Oxê, rapaziada doida Comenta no canal aqui Certo, meus parceiros? E, ó Eu tenho um joguinho de moda, família Certo, mano? O nome do menor do grau Mano, tem todas as modas aqui do jogo Logo mais Tá vindo a atualização Tão fazendo um mapa novo Tá vindo online Então, daquele jeitão, certo? Então vamos de marcha E vamos que vamos Vê aí o trailer e marcha Rapaziada, meus parceiros Esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo, mano? Como vocês podem ver, rapaziada Tem várias modas, certo, meus parceiros? Ó, mano, moto que você quiser Aqui tem, certo? Todas as modas que a gente usou no Vida Real Família Entrando aqui é muito fácil Você seleciona a moto aqui, ó Deixa eu pegar uma motinha aqui Pum, pegar a Twister Pronto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada É só você pegar a moto lá, meu parceiro Ó, controla a tela na moto, certo? Então já clica na chavinha E já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote Daquele jeitão, ó Só se divertir aí, rapaziada Curte o jogo aí, ó Rala pedaleira Tem manobra Certo? Pena cruzada E é isso, mano Vou mostrar pra vocês como é que Baixa o jogo agora, macha Chegando aqui, meus parceiros Vai escrever só M-E-N-O-R Certo? Do grau Certo, minha família? Vai dar um Enter Vai entrar aqui Já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros Aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui E vai deixar uma avaliação pra gente aqui Certo, rapaziada? Que vai estar ajudando bastante Daquele nosso 5 estrelas Rapaziada, meus parceiros Estamos aqui na praia, certo, mano? Então eu parei não pra tocar aqui hoje Toma E os caras estão por aí, rapaziada Os caras estão por aí Semana das 50 Semana das 50 Aqui, ó Aqui o 100 no pé da orelha aí Ah, é? Aê, parceiro Então vem então Então vem então Vem, Pedri Vem, vem É louco, hein? Vem, vem Deixa eu ver esse carro aí, bandoleiro Pera aí Olha, olha É aquele ventre, né? É aquele ventre, né? Carro É aquele coro lá Ah, não tem o toque não Dá aqui esse carro aqui Pra eu mostrar o negócio pra você Ele não sabe nem o que nada Deixa eu ver esse carro aqui Deixa eu ver esse carro aqui Vou te mostrar como é que faz Como é que faz O bandoleiro on the road Olha o bandoleiro aqui, parceiro Ó, ó Ó esse aqui, ó Para, rapaz Olha, olha O negócio é que eu vou fazer aqui, meu Ó, ó, ó Vai ser Fala pra você aí, meu parceiro Mano Fala A gente vai encostar ali hoje Numa parada muito louca, mano Fazer uma trilha, meus parceiros Olha, olha, olha Saca o bicho na bunda, rapaz Deixa isso aí, olha Olha, rapaz Deixa ele Olha Deixa ele Olha Vambora, vambora Vambora buscar alguns animotos Pra nós ir passar a trilha aí, meus parceiros Porque o couro vai comer, mano Eu quero ver se o chupetinha vai passar no sapinho Vamos de marcha A onda bateu Eita no carro Eita no carro Eita vagabundo Já sabe Tô perdendo o botão errado aqui Meu Deus do céu Vamos bora Liga pra ela Essa não é do tempo do Gabriel, rapaz Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, nego Tudo bem contigo Essa daqui de que ele não tinha nem Olha, rapaz Essa daqui é porque o Pedrinho bateu uma plata Mas o pior que é verdade, meu bem, rapaz Mas sabe que é o R, né? Toma, parceiro Mas aí que não sabe, né? Mas peraí, não teve o R lá naquela cidade, não? Ô, teve Cara, que teve? Teve, rapaz Ô, Tico, não é meu dia, Tico? Teve ele E o tal de Riguinho e Lulinha Rapaz Riguinho e Lulinha lançou uma Que eu tô ouvindo direto É uma fora do comum, mano Ô, de eu falar um bagulho pra você Riguinho e Lulinha, meu parceiro Que lá, tá ligado, Tico, mano Tem uns lugar lá Tá ligado Que tem, tipo, aqueles Mano Eu não sei como que é o nome Camarote É um jogajinho que você fica Não É antes de chegar lá, tá ligado No pátio lá Mano, tem uns lugar Como se fossem os bazinhos, tá ligado Bem organiz Antes que é remessizinha Faz um em que é remessizinha Ih Mano Os cara chegou de cavalo O cara foi cantar lá, meu parceiro Meu bazinho Cantou lá e vai fazer o show Rapaz Aí ele cantou Você sabe que eu sou seu amor Quero te agarrar, meu bem Ela quer fazer a mão Dentro do meu pão Tá faltando essa aqui Eu vou colocar essa, rapaz Você vai ver Que porra, rapaz Dá pra pegar logo naquele lá Tico, naquela É É, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar depois Vou mandar a luz aqui, rapaz Boa 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 Cadê o Gabriel? Estourou a bomba O cara sumiu, tio? Oxi Esse cara tem um bicho Mas não consegue caparar não, velho Você tá doida Olha aí, Gabriel No bruto ainda Ela tá sincera Ela tá no TT, rapaz Ela pode, play Olha, rapaz Toma Olha aí, Dulce Você gosta? A Dulce não gosta não De que ela ama Eu te amo Toma Olha aí, tipo Olha aí, atrás Olha aí Fala, louco Olha, mano Mas é o seguinte Uma pergunta que não quer calar A gente vai pra trilha Beleza Mas a gente vai pra trilha de que, meu parceiro? Mini moto, parceiro Mini moto? Aham Rolê de Rolê em trilha de mini moto Com meus amigos Você tá doida Vai botar na ronetinha Vai fazer Vai botar na placa Vai Vai Bota 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 Vai Vai Fala Assim do jogo Essa daí é melhor Ó Assim Bota Sobe O poeirão Vaquejada boa Marinho Paredão Anda, hein Festa de gado Festa de gado Eu falar com você Nossa, nossa, nossa Nossa Nossa, meu carudão Não Nossa senhora Nossa, mano Eu vou pegar, eu vou pegar Meu Deus Fica aí, Gabriel Ai, ai, ai Tico, ele é demais Vai pegar como? Você é o que? Você é um carro? Peguei, peguei Opa Maria Deixa eu botar no golfe Já era o golfe Já era nada Chega cá, chega cá Ele tá protegido Ele tá zero Pera aí Segundo Tá mais zero que o zero Entra no carro Entra no carro Aê, rapaz Vambora Entra no carro, chupetão Vambora Chupetão Hoje Tem Festa de gado Oi Eu vi logo Para, rapaz Eu vi logo um vídeo Eu vi logo um vídeo Tá ligado De um cara no jet ski Aí o cara Tacar a mulher Tá ligado No jet ski Aí ele fala Nossa, a bateria acabou Vai ter logo que fazer uma chupeta Eu vi, eu vi Ô, Gabriel Para de atirar esse negócio aí, rapaz Aê O que, rapaz Fala pra você Vamos deixar esse paredão Pegar essas mini motos E vamos fazer uma trilha hoje De verdade, mano De verdade Vai ser diferenciada Diferenciada Mano Passa dentro de rio De tudo Vamos botar pro cara Então vamos embora Que quem tá é nóis Bota a busquinha pra você Pra essa bagaceira Ai, que ilustre aí, ó Rapaz, mas quem Quem tá com esse bicho Na bunda Tacando esse negócio aí, rapaz Olha, mano Ele tá demais Já falei pra ele Já vou pra chegar Chega pra travar Quando tá com isso aí Essa luz vermelha Deixa essa, deixa essa Eita bagaceira Eu e eu Estou Já tava escrito Na estrela Olha o iDrop Caindo aí no avião aí, ó Aê Nossa Vambora, vambora Tico, mas tem que ver a dele, né Tico Qual que é a dele aqui? É a do mesmo? A dele é a verde, né? Essa daqui, ó É Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, parceiro Quando ele tá com esse bagulho em você Você cai pra ele Mas ele tá achando Que tá caindo pra ele Pra nós também, entendeu? É É É iniciante de curso ainda Não, esse daí é muito iniciante ainda Tem que aprender mãe É juvenil Fala pra você É semanas É semanas de curso ainda Esse daí, né Tico É Fala pra você Vamos meter macha, mano Deixa eu ver uma trelinha top, mano Pra nós fazer Vamos fazer uma trelinha diferente Nós só por aí Vamos subir por aqui Pro meio dos matos hoje, mano Vamos ver quem Essa motinha é boa, hein, rapaz? Eu quero ver quem vai me acompanhar, hein? Hoje tem Fecha de gado Olha eu aqui, ó Olha o povo fazendo caminhada Não, o povo não tá fazendo caminhada Tô fazendo uma trilha também, né? Tipo, só que é a pele É, o bagulho é treta, viu, parceiro Falar pra você Olha Alma Aqui é um acampamento muito doida Nossa, nós já fiz vários acampamentos aqui, hein? Poxa Só uma vez só Uma vez Aquele acampamento era top Nossa Era o melhor que tem, rapaz Ixi, o Gabião não aguenta não Não acompanhou não, rapaz Onde que ele errei? Lá embaixo Olha, passou direto Eita, meu Deus do céu É, muito é atrapalhado isso sim, rapaz Hoje tem Festa de gado Rapaz, a trilha aqui tá top, hein, galera A gente vai sair no pico do montinho A gente quer apontar quanto Ou a gente vai sair numa floresta ali Tipo, eu já sei onde que é Não vai sair no montinho de não Tá doido, rapaz? Vai subir no montinho Não vai sair por aí Mas vamos descer aqui, ó Chega aí Desce aqui, ó Aê, garoto A gente vai sair naquele lago lá, então O lago do pé grande? É É De lá nós já passamos Já passamos cortando Vamos nem parar Ele já tá no lago Quem é que já tá no lago aí, já? Sei, de lá Quem lago? O Gabriel tá no lago Por aqui, Tico Vem por aqui, ó Subiu E o bicho? Quem é, Tico? Quem é, Tico? O bicho tem duas O bicho tem duas avinhas nas costas, viu, véi? Oi Ele é, né? Vambô, vambô O dia um cara postou uma foto E tava na calma com o cara Aí o cara falou assim Mano Se as duas avinhas dele fossem nas costas Ia ser direitinho um anjinho, rapaz Mas eu dei risada, viu, véi? O que que falou? O tal de Paulinho Nossa Mas aquele dali tem a língua grande, né, mano? O que é? Ali tem, viu, mano? Certo Ele nunca viu a lapa de língua daquela, não, meu Ele falou desse jeito, gente Rapaz, se fossem nas costas Essa dorelha ia ser um anjo, hein, bonitinho É louco, papai Ele caralho é tia do louco, né, rapaz? Nossa, não O bagulho é louco, hein, parceiro Cê tá doido Hoje tem festa de gado O coração acelera Cê tá doido Mas aí, rapazes e meus parceiros Essa foi a tenezona do vídeo, certo? Vamos ficar aqui pelo riacho Vamos tomar banho nesse riacho aqui agora Certo? E mais, vamos ensinar o Gabriel nadar Na minha mochila tem logo uma barraca E uma churrasqueira na minha mochila Rapaz A mochila do Ben 10 Rapaz É, pode tirar aí É uma churrasqueira inflável que enche ela? É Mas tem, tem Até já disquei aqui dentro Bichifra, porque, né, bota aí dentro Rapaz Mas aí Rapaziada Vai curtir aqui Certo, tomar um banho E quem curtiu o vídeo Deixa o like, deixa o comentário Tamo junto Pode gravar a dificuldade Até a próxima É nóis Falou, falei, fui